Que linda! Cara, que linda! Gente, olha isso! Parece que foi cronometrado. Ô, Su, mas eu quero que você cante uma música sua. Combinado, combinado. Eu vou puxar aqui de saideira. Pode cantar as suas músicas, porque vai dar uma atrasadinha. Então você cante a sua nova autoral agora. E qual é a da outra? Eu não sei, tem uma sua. Uma vez eu vou falar, fica na minha cabeça. Só que eu não sei o nome. Como é que era? Eu tô querendo te roubar um beijo. Alguma coisa assim. Gente! Era do Velho Barreiro, alguma coisa assim, não é? Ah, do Velho Barreiro tem. Eu vou tocar, vou tocar. Ai, adorei, gente. Peraí, deixa eu só... Eu vou tocar do Velho Barreiro e depois eu toco a nova, gente. Obrigada, Sá, gente. Obrigada a todo mundo que tá ajudando a gente. Doutor Velho Barreiro, gente. Me lembro de cada detalhe de quando a gente terminou. Não foi nada fácil perder o seu amor. Me largou do nada pra brincar por outra. Mais de uns tempos pra cá, eu tomei uma decisão. Procurei um médico que salvou meu coração. Me deu a receita pra me livrar dessa paixão. Eu sofri, bebi, sofrer e te esqueci. O doutor Velho Barreiro me tirou da aldeia. Eu sofri, bebi, sofrer e te esqueci. O doutor Velho Barreiro me tirou da aldeia. Nem fui correr atrás de volta, sem lugar no meio. Obrigada! Gente, eu vou cantar. Dá tempo de cantar mais quantas, só pra eu saber. Mais uma? Ou... Mais duas, pode duas. Mais duas? Tá, então... Eu vou cantar... Ai, meu Deus. A última? A última? É, eu adoro ela. Gente, vou cantar então a última. Chama Sucesso na Su... O que que você não me deu aqui? O que que você não me deu aqui? Não deve ser foda, né? Tá ligando o rádio, ouvindo a voz, me vê na TV. Em todo canto site de fofoca, capa de jornal. Não deve ser legal. Lembrar que dispensou o sucesso nacional. Agora vai chorar, ouvindo a minha música romântica. Sintonizada em outro coração. Só não esquece, põe você que quis. Agora vai chorar, ouvindo a minha música romântica. Obrigada, Ricardo. Só não esquece, põe você que quer estar de estação. Hoje vai ter blitz nacional pra sua decepção. Gente, maravilhoso. Ricardo, obrigada. Gente, Ricardo, maravilhoso. Muito obrigada. Gente, eu queria agradecer, olha só. Aproveitar que tem um tempinho, eu queria agradecer a todo mundo que ajudou. Mandou presentinhos, clicou na tela. Que ajudou com a sua presença, com a sua energia também, que é muito importante. Muito obrigada mesmo. Sabem que isso é uma causa muito nobre, né? E é muito importante ter vocês aqui ajudando. Cada um ajuda da maneira que pode. Então, é muito, muito especial. Parabéns pra Teodora, pra irmã dela, pra essa iniciativa. E achei incrível, eu fiquei muito feliz com o convite, viu? De verdade, sempre que tiver... Eu falo isso aqui pra diversas pessoas que estão na plataforma. Você é uma delas. Porque a Su é muito grande aqui, gente. Vocês já conhecem ela, com certeza. E ela é sempre muito querida, muito atenciosa. Então, muito, muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E estão pedindo... O André tá pedindo pra você cantar por causa de você. Ah, eu vou cantar pra ele. Vou cantar pra ele. Então, bora. Vou cantar de saideira. Claro, você que é linda. Obrigada, Roberto. É Roberto? É Roberto. Ah, Ricardo. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Ricardo. Me fala que tipo de amor é esse Sem carinho, só excesso e confusão Eu tô largada bem no nosso carro Bem em frente de nossa casa Remoendo a discurso Eu fiz de tudo pra te ver feliz Mas pra você isso não faz nada Quem quer saber, eu não tô nem aí Só preciso da minha viola, um litro de cachaça Por causa de você eu arquei das minhas bebidas Pode ficar com tudo, eu vou seguir minha vida Se eu tô e por aqui Por causa de você eu arquei dos meus amigos Fiquei com minha família, eu arquei minha bebida Mas você vai ver Eu te supero e você vai sofrer Obrigada, Manoela Mas você vai ver Eu te supero e você vai sofrer Maravilhosa! Obrigada, Su. Obrigada de coração. Obrigada. Eu que agradeço, viu? Foi muito especial estar com vocês aqui. Qual é o próximo, artista? Uma música da Marília Mendonça Pra cada signo Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passo Quando olhar pra trás já vou embora Quem eu quero não me quer Quem me quer não me quer Tchau